. 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 Eu tenho uma chave pra você, tá bom? De boa Ai meu deus, eu nem vou conseguir jogar com essa arma mano Espera ai Mata já? Matei né, mas eu poderia ter morrido Eu poderia ter falecido Oh caralho, eu poderia ter falecido Só digo isso Aqui ó Cadinho pra você Espera ai Vou pegar a bala aqui e pegar a minha Nossa, eu não to no jogo não? Não, Cadinho pegou uma chave, ele pegou ali Ah, tá, tá, tá Entendi, entendi Saiu voando pra pegar a chave e foi primeiro Foi na 12mk não faz sentido Não, eu preciso achar minha 12 Puta que pariu Caralho Caralho Eu dei sair Boa Cadinho Eu não tenho Vou até virar um super aqui Eu não tenho Eu moro mais do E Opa Aqui gente Eu vei um Eu meio Mas não Olha embaixo Vira laser Tô laserzada Não me enxerga Pode estar um pouco longe Eu estou vendo, eu estou de olho Aqui do meu lado Ai meu Deus Ali ó Ai meu Deus Tomei vários 3x2 2x2 2x2 Ai também também, também Morre, morre Puta, o maluco me fodeu aqui Ai Nossa gente Que raiva mano Cadê você? Ah eu morri Caralho Puta que pariu Here Aíぬ que de T3 aí, onde você está Esse é o pau no cu mesmo. Ele mesmo. Boa. Ai, são dois. Ele morreu. Vai, bot. Você que segue. Cadê o bot? Cadê o bot? Atrás, tu ali. Atrás, tu ali. Nossa, tomou uma na chuça. Se eu tivesse com o Roquinho, em vez desse dono que eu der. Tô triste, mano. Tava matando bonitinho. Tava redondo, bagulho. E daí, no próximo arco, na temporada, já é o final, acho. Eita porra. Ai, eu tô sem limpar. Morreu? Aham. Esse cara é bom, velho. Puta merda, velho. Ah, meu Deus, meu Deus. Nem brinca. É verdade? Tinha um cara. Achei que dava, que eu aguentava pelo menos com um. Nada aqui. Tem 12 rocks aqui. Ah, o quadrado. Não tem, né? Meu Deus. Meu Deus. Deitei. Leitou? Levanta aí, levanta aí. Ah, eu matei. Ah, eu matei. Entendi. Ele quer sangue. Ele quer sangue. Ele quer... Fuder tudo. Tô chegando, codinho. Vai, 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 vai. Sobe, sobe, sobe. Batei. Cadê o resto? Nossa, cadê o resto? Que brutão. Aqui, ah, eu sabia. Ah, você tava vendo no fogo. Vou subir, vou subir, vou subir. É. Tem o cara no... No peimão. Tô chegando também, né? Não, tá de boa. Pulo, logo tem a morrer. Morreu, pulei, morreu. E mais? Ah, tem um cara. Batem dois. Tá. Matei um, tem mais. Tá em cima. Tá porra, gente. Ali, ó. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Tem um cara só. Um cara embaixo, embaixo. Desceu. Sim, sim. Ah, meu Deus. Ficarga. Boa noite. Morreu? Tem mais? Morreu. Um desceu. Tá bem? Tem mais? Ok, outro parte. Tô aqui em cima. Batei. Boa, boa. Certo, certo. Ali, ó. Sim. Pedra vermelha. Aqui, ó. Na pedra, na pedra! момент, nitro. Derrubei. Tem mais? Batei um. Foco, foco, foco. Aqui, ó. Bata a derv. Batei ele. Batei ele. Deixa só o meu lootzinho pra mim já. Doutor não está mais ou não é? É, ou não toma, sei lá. Tem que fazer uma coisa. Abotei ele. Abotei ele. Abotei ele. Abotei ele. Abotei ele. O que vai? Não, vai. Abotei. Tô com fogo. Ah, é esse! Me peixe! Morreu? Ah, ninguém quer. Opa, aqui eu tô! Tem mais, tem mais aí! Meu Deus! Matei! Matou? Ali, até o árvore. Não, nunca... Subi em cima agora? Tô em cima. Cê não subiu, gente. Eu tô aqui em cima. Só tem um só. Tô perguntando porque senão eu desço. Aqui, depois. Boa, sai, sai. Foi, foi, foi. Eu vou acolher. Ninguém tem... Só com o meu carro, velho. Ô, louco, Nat. Ô, louco, meu. Essa fera aí, bicho. Ali, ó. Tem mais ali, ó. Volando ali, ó. Ali, ó. Tem um cara tentando atingir dali, ó. Tô atrás da árvore. O seu meio tá falando de um. Valeu. Ali, ó. Ah, não bão volando. Tem cinco, tem dois, tem dois. Ali, ó. Do roxo. É, no vermelho. Isso mesmo. Do roxo. Lá mesmo. Do roxo? É. Desceu, ó. Desceu, ó. Aham. Tá no vermelho. Bora. Dá pra ir lá, hein. Cadê o bagulho de pular aqui? Tenta. Tá no vermelho. Tem dois. Tenta também? Vou lá. Morreu, morreu. Se mais, ele caiu, não caiu direto. Tenta. Sai ao meu tempo. Opa. Tenta. 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 Morri, 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 matei É isso mesmo, tipo isso Confundi tudo A gente tá, galera Aqui, aqui, aqui Eita porra Coide, traz o cara pra cá então Não, 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 era bot Aqui, ó Não, Coide, tá aí, tem dois caras que vão sair, Coide Sai fora, sai fora Dois caras, dois caras Sai, sai, sai Fazer? Carinho, dá força aí Boa Deu barulho, deu barulho, muito bom, muito bom Isso mesmo, isso mesmo É, muito bom o cara Carinho É muito bom esse cara, é muito bom Nossa, velho Sai, 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 sai Vai, Coide, vai Coide Ai, meu Deus do céu Vai, ajuda, não tem de ver É, isso que é foda, é frustrante É muita gente Tão em dois carinhas É, eu vou bem, eu vou bem Passa uma louca, até ele atropelou aqui, velho Eu caio muito errado Mas também tem fácil Tem um feio que a gente passa Caralho, velho Calma, pitilona Tá comando Tá tomando, hein? Olha lá, olha lá, olha lá Ó, vai dar boss É, né? Também Ah, meu Deus, aí é chato Ah, não vi Ele tava preso lá, inclusive Ele tava ouvindo, tô esperando ver Não, ele tava tentando morder a parede Ele quebra, ele quebra Ele quebra, né? Ele quebra, né? É, mas no final do jogo Mas no final do jogo é um dedinho Ali, ali, ali Vai, vai Boa Foi direto 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 É bot Olha, ó Aqui em cima Ah, tá no lado, é Caralho, aí Tem 50 aí Lá mesmo Caralho, tô enlouro muito Não, é, tá difícil, não Tá longe pra caralho Que cego Que cego Você vai Eu vou ter que subir Tem armadura Tem armadura, eu quero Vou subir lá Não Só me dá Caralho Caralho Aham Tem mais ou atrás 45? 45, quebrei tudo Caiu Tem mais? Na rua Caralho Caralho Não, eu tenho que sair fora Que eu tô Preciso ir pra safe Vamos, gente Caralho Eita porra Eita porra Ah, droga Gente Mais um pouquinho, gente Checker Vai Nossa Liado Cadê o Kod? Sei lá Derrubei um Tem mais um? Tô tentando enxergar Tô tentando enxergar Tô com a cara embaixo Boa Kod, vai Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai mesmo Vai mesmo Vai Caralho Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Lá mesmo Boa Vai, vai, vai Para não, para não Vinte e dois Tem mais? Vai lá, gente Meus grupos tá tudo lá, vocês tem que pegar Bora então Boa Kod, bora Vai Caralho Ajuda, ajuda Vai Vai Pega meu gudo, meu discratch, minhas coisas Relaxa Relaxa É, relaxa É, três É isso aí É três É, aqui é o time Vai Caralho Vai Caralho Vai Caralho Vai Caralho É o time Boa Kod Ele tem um Traz, traz, traz Só tem mais um Só tem mais um Aqui ó Caralho Caralho Não, mano E outro Lógico Mas, vou falar pra você Você tem que jogar com essa porra Dessa Espingarda do Caralho Faz muito mais sentido Você pode ir em busca de MC adorado e os caralho até te ajudam, mas Nem fudendo É outro esquema É outro esquema